E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo pra vocês um vídeo bem diferente dessa vez, caras. Hoje eu quero mostrar como é que cada MMORPG tá trazendo o Halloween agora em 2017. São vários eventos diferentes, com temáticas distintas, e todas envolvendo o Halloween. A ideia do vídeo não é mostrar qual que é melhor, mas sim mostrar a diferença entre cada um dos eventos, beleza? Eu vou fazer disso uma série anual e quero fazer também pro Natal, e eu espero que vocês gostem, tá? Mas vamos lá. Em Ion, o Halloween toma conta com o evento Pumpkin King Hounds, isso em português é a Assombração do Rei Abóbora. Os jogadores precisam derrotar o Great King Pumpkin e reaver as abóboras que ele roubou. Quanto mais abóboras você conseguir, melhor será a sua recompensa. Além disso, o evento Haunted Energy volta trazendo os homens e os Horrifying Homens, que estão espalhados pelo mapa de Ion. Diariamente os jogadores terão que selar esses monstros para que os mesmos encontrem a paz. As recompensas são variadas entre novas armas e uma enorme quantidade de outfits. Pulando agora para Archeage, o evento Hallowtide traz novamente a corrida pelos doces em Two Crowns e Solius Headlands. Os jogadores terão que fazer missões diárias para acumular os tokens do evento, e assim trocar por uma quantidade bem generosa de itens que variam de skins para glider, outfits e armas. Além disso, você pode pegar uma vassoura de bruxa e destruir as abóboras que insistem em aparecer na Ilha da Miragem. Fazendo isso, a chance de aparecer inúmeros itens divididos nas categorias Comum, Incomum, Raro, Muito Raro e Raro pra Cacete. Black Desert traz missões especiais de Halloween, que quando completadas diariamente darão um visual de Elmo bem maneiro. Além disso, durante o evento, a bruxa Isabela aparecerá na Fazenda Costa. Se os jogadores conseguirem vencê-la, poderão dropar vários itens diferentes, entre eles Pedra Negra, Caixa de Presente de Abóbora e o Broche Ensanguentado da Bruxa. A Red Fox também dará um boost de 20% de experiência para todos que jogarem no dia 31 de outubro até o dia 1 de novembro. Agora falando de Blade & Soul, a MC Soft volta com a Merchant of Wonders, uma mercadora que você irá conhecer após completar determinadas dungeons. Se você tiver sorte de conhecer essa misteriosa mercadora, ela venderá itens selecionados aleatoriamente pra você, que variam entre máscaras, roupas, armas e etc. Além disso, ao completar os desafios diários, os jogadores recebem Ghoulish Gift Box, que podem vir mais uma variedade de itens temáticos. Em DC Universe Online, o Halloween chega com o evento Witching Hour, que em português é A Hora da Bruxa. Esse evento tem uma moeda própria chamada de Spooky Bites. O evento rola em Gotham City, mais especificamente no Midnight Masquerade Night 2 Club. Join na Dungeon Midnight Masquerade e consiga mais Spooky Bites. Além disso, existem várias missões diárias que também darão a moeda do evento. Com ela, você pode comprar os vários itens temáticos para o seu herói ou então pro seu vilão. The Night Rivals é o evento de Halloween de Dungeons & Dragons Online. Os jogadores poderão entrar no cemitério de Delera a fim de derrotar os monstros que aparecerão. Fazendo isso, poderá ser dropado Darkest Chocolate, que é usado em várias receitas, ou então Night Rivals Key, que permite que o jogador entre em uma das sete dungeons de Halloween, onde cada uma dará um ingrediente diferente que poderá ser trocado por doces, consumíveis ou mesmo itens na House of Jorasko. Voando agora para Eorzea, All Saints Wake toma lugar em Final Fantasy XIV. O evento traz um novo outfit de lobisomem que pode ser obtido apenas fazendo algumas missões. Além disso, a Dungeon temática de Halloween em Hulk Manor retorna com as suas brincadeirinhas. Dentro da Dungeon existirá vários minigames, completando eles você irá ganhar Pumpkin Cookies, que poderão ser trocados por móveis com temática Halloween para sua casinha. Em Guild Wars 2, Shadow of the Mad King retorna com tudo, trazendo inúmeros eventos e uma quantidade muito generosa de itens temáticos. Se você gosta de Jumping Puzzles, definitivamente você tem que ir para a Torre do Relógio. É um desafio contra o tempo em uma torre viva que vai tentar te derrubar, ou quem sabe lutar contra o Rei Oswald Thorn na Dungeon Mad King Lair. Você também pode se aventurar junto com outros jogadores no labirinto do Mad King. Todos esses eventos terão itens e a mochila Trick or Treat, que possuem uma infinidade de itens temáticos. Neverwinter volta com o breve de Masquerade of Liars. Os jogadores deverão juntar Masquerade Tokens para trocar pelos vários itens temáticos. Há duas formas de você fazer isso. A primeira é através das quests diárias conseguindo Liars Charms nas abóboras, ou matando inimigos. Depois é só interagir com os diferentes ilusionistas no mapa para conseguir os tokens. Porém a forma mais legal é através das diárias da Lore of Liars. Todo dia você receberá 5 Masquerade Tokens e conhecerá um pouquinho mais a Lore desse evento. Agora sim! O MMORPG que mais se encaixa na época do Halloween. Secret War Legends traz o evento Sunheim de 2017. Nele você enfrentará Jack O'Lantern, um dos monstros mais icônicos da tradição do Halloween. Ele tentará tomar o poder do coração da árvore do mundo e caberá aos jogadores impedi-lo. A cada hora um portal novo se abrirá e até 40 jogadores poderão lutar simultaneamente contra o Jack. Ao derrotá-lo, você poderá abrir uma Mysterious Jack O'Lantern, que é obtida através do login diário no jogo. Essa mochila pode ter inúmeros itens temáticos, inclusive uma moto no melhor estilo do motoqueiro fantasma. Pulando para Skyforge, o Evil Pumpkin Festival desse ano traz muitos itens bonitos e que você precisa colecionar. A moeda do evento é o Candy. Através dela você consegue comprar uma infinidade de itens cosméticos que variam entre fantasia de múmia, de fantasma, de esqueleto e muito mais. Para conseguir Candies, vá até a City Park. Lá terá várias abóboras espalhadas e terá apenas uma vassoura mágica. Ao pegar uma abóbora, você pode jogar em outro jogador e ele correrá de medo. A vassoura, no entanto, é apenas uma. Ela ficará escondida no mapa. A cada 5 segundos, o jogador que estiver nela recebe 25 Candies, o que torna a disputa muito acirrada. O Festival das Bruxas desse ano em Elder Scrolls Online traz várias armaduras e elmos temáticos de Halloween. Durante o evento, todos os boss do jogo, sejam eles de dungeons, arenas ou trials, droparão Plumber's Crews. Essa é uma mochila que dará alguns itens aleatórios para você, entre eles, a máscara do espantalho, a da abóbora e também móveis para sua casa. Na loja Crow Store, você poderá comprar a montaria do cavalo zumbi, assim como a máscara Nightmare Diamond. Além disso, você também poderá sumonar um caldeirão e beber uma poção que aumentará em 100% a experiência durante o evento. Em Wild Star, Shades Eve volta trazendo o espírito do Halloween para o jogo da Nancy Soft. Shadesilver é a moeda usada para comprar os itens do evento, que se dividem entre decoração para sua casa, ou minions, outfits e tem até montaria. Você consegue a moeda através de missões diárias que envolvem desde brincar de trick or treat na casa das outras pessoas, ou mesmo na dungeon temática de Halloween, onde você vai acompanhar a história de Angel e Jack Shade. Hollow's End retorna para Azeroth em World of Warcraft. As novidades desse ano são um token para upar o seu item de herança para o level 110, a fantasia do Horsehead e também do Horsetail, a Outfit para virar por tempo limitado os Avils e o Pet Naxi. Tudo isso é comprado com a moeda Trick or Treat, que pode ser obtido através de missões diárias ou dentro das Candy Buckets espalhadas por toda Azeroth. E se você tivesse sentido sortudo o suficiente, você pode enfrentar o Headless Horseman e tentar a sorte com a montaria do Cavaleiro Sem Cabeça. Esses são apenas 14 MMORPGs e como eles estão trazendo o evento de Halloween esse ano. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou fazer todo ano uma versão para o Halloween e outra para o Natal, mostrando de forma rápida como cada MMORPG traz esses eventos. Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixem um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada, tá? Eu vou ficando por aqui, desejo de vocês um divertido Halloween e um grande abraço do seu amigo Death. Eu vou ficando por aqui, desejo de vocês um grande abraço do seu amigo e 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 um grande